Janeiro aqui na Santa Lula já começa com promoção. 30% em pares selecionados e ainda você pode parcelar em 3 vezes. Nós separamos algumas opções aqui para você ver a variedade. Tem slip-on, tem anabela, tem mule, tem rasteirinha, tem tamanco. Muita coisa bonita que a gente vai estar mostrando para vocês. Começando com os slip-ons. Olha essa família, a variedade de cores. Todas essas peças estão nessa promoção. Aqui nós temos um modelo diferente com o solado também diferente. E o tecido é o mesmo, que é esse tecido que adere à pele. Aí nós temos essa outra proposta, um calçado super leve, moderno. Tem no branco e tem no rosa. Nessa linha de mocassim nós temos duas opções de cores. Olha que coisa bonita. E aqui nós temos os tamancos. Esse tamanco com esse salto vem em diversas propostas. E ele é nessa linha handmade, natural, feito à mão. E aqui nós temos mais uma proposta que eu acho muito bonita, com essa história que lembra Hermès. E aí nós temos o salto dele redondo, trabalhado em corda, em duas cores. As anabelas, que fazem sucesso sempre. Olha essa em preto e branco. Tecido natural. E aqui nós temos mais uma proposta que é com corda. E aí aqui é um tecido sintético, mas lembra também essa história de natural. Ainda nessa linha mais navy, mais dia a dia, olha só essa sandália. Olha o salto dela, que diferente. Com esse metal e com esse outro tecido aqui na frente, né? Que lembra uma tira de gorgurão. Aí tem a mesma proposta no chinelo. Olha só. Bonito, né? Aí aqui nós temos essa linha de chinelos também, olha só, de rasteiras. Solado dele todo na corda. E aqui como se fosse um couro. Melhor estilo trancoso. Olha isso. Aí tem as rasteiras em dourado. Aí aqui nós temos opções de rasteiras com o detalhe atrás, que é pra ajustar. Com esses olhos gregos em duas cores. Aqui nós temos um mule, também na mesma proposta que esse aqui, né? Que é um couro sintético, mas lembra uma coisa natural. E aí tem esse de pelo normal, que são os mules. Aqui nós temos uma proposta, duas cores nesse tamanco, que fez muito sucesso e veio inclusive outras peças com esses detalhes. Essa linha de calçado também, olha só, bico fino, mas com essa amarração no tornozelo e com esse detalhe aqui de cristal. Nessa mesma proposta nós temos esse outro, olha só. Aí aqui já tem um detalhe bem diferente e amarração no tornozelo. E ainda essas outras rasteirinhas. 30% de desconto e ainda parcelado em três vezes. Mas se você não quiser produto de promoção, tem produtos também de linhas continuáveis, né? Que são o alto verão. E aí, como por exemplo, essas peças no claro. Que não estão na promoção, mas você pode parcelar em dez vezes. Olha que bonita essa Anabella. Toda na corda, handmade. Aqui a mesma proposta, os mesmos materiais, mas modelos diferentes. E aí tem as bolsas para você combinar, fazer um estilo. Olha que peça bonita. E aqui nós temos mais Anabella. Essa Anabella é um sucesso que ela fez. Ela é anatômica aqui. Então faz o encaixe perfeito do pé. Aqui mais uma proposta de Anabella. Também no mesmo material aqui que a gente já mostrou para vocês. Isso aqui é um outro detalhe também. E aqui nós temos mais nessa linha. Olha essa Anabella. Olha que peça bonita. Agora olha aqui atrás. Também nós temos mais duas propostas no mesmo tecido que a gente mostrou agora há pouco. Essa é um pouco mais baixa. Essa aqui é uma daquelas de amarrar no tornozelo. Olha só. No mesmo tecido. E aqui nós temos essa outra Anabella. Olha que peça bonita. Isso aqui parece um gorgurão, né? Mas ele tem uma mistura de dourado. Aqui de novo essas peças no estilo natural. Olha que coisa bonita. Aqui nós temos essa rasteirinha. Olha esse chinelo. Olha esse detalhe. Daí com corda. Dá um super efeito. Aqui nós temos uma no branco. E aqui nós temos esse outro chinelo com... Isso aqui parece feito à mão e aí com detalhe em cristal. Isso aqui são algumas das peças que eu mostrei para vocês. Mas tem umas peças coloridas. Tem cristal, tem dourado. E a gente recebeu reposição dessas bolsas aqui em diversos modelos. Que é uma estampa exclusiva da Santa Lola e que tem feito muito sucesso. Bom, como eu disse para vocês, toda essa linha que eu acabei de mostrar não está na promoção. Mas são produtos que você pode parcelar em 10 vezes. E os produtos de promoção que estão separados na loja estão com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes. Melhor que isso é você desfilar por aí com elegância e sofisticação com Santa Lola e pagando num preço pequenininho. Melhor que isso é você desfilar por aí com ele.